Vem dizer pra mim Vem dizer que meu coração sente o teu prazer Então vem como um passarinho Vem me dar carinho, quero te amar Doce mel, escuta o que eu te falo Vem ficar do lado dos carinhos meus Então vem como um passarinho Vem me dar carinho, quero te amar Doce mel, escuta o que eu te falo Vem ficar do lado dos carinhos meus Vem dizer pra mim, quero te escutar Sua voz macia, doce como um lar Teu sorriso lindo para me dizer Vem dizer que meu coração sente o teu prazer Então vem como um passarinho Vem me dar carinho, quero te amar Doce mel, escuta o que eu te falo Vem ficar do lado dos carinhos meus Então vem como um passarinho Vem me dar carinho Vem me dar carinho Vem me dar carinho Vem me dar carinho Vem me dar carinho